Ai, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mano, dessa saga nova que sinuou o senhor aqui no meu canal, mano. Fala mesmo, e é o seguinte, olha a gente tá de novo, rapaziada, vamos chegar aqui no Cabos. Tô vendo ali de fora, o bagulho já tá encaminhado, hein, Carlito? Eu vou tentar uma bronca no Cabos, porque eu falei, mano, quando você for mexer no carro, você me chama que eu quero gravar, e eu quero ajudar, e olha como é que tá o negócio ali, até o Minhoquinha tá aqui, mano. Fala comigo, meu nega. Caralho! E aí? Quer ver meu carro novo? É, filho. Rapaziada, pra quem não sabe, mano, eu tô aqui no Cabos agora gravando o desenvolvimento do meu gol 4x4. No meu gol, eu falo que é meu gol porque, tipo, o Cadu, né, mano, tá fazendo esse carro aqui pra eu andar. Mas isso aqui é um gol que o Cadu cedeu pra mim, mano, o Cadu tá montando pra eu correr na lista 43, entendeu? Inclusive, eu já vou deixar aqui pra vocês o Instagram e, quer dizer, o canal do Área 43 pra vocês irem lá e seguir, mano, que tamo quase batendo 100 mil inscritos já e todo esse, esse rolê aqui, mano, tá sendo, é feito o Cadu, né, mano? Ele falou, mano, eu vou fazer um gol pra você correr, você é topo? Eu falei, eu topo correr e eu tô aqui, ó. Tá quase batendo 100 mil, hein, papai? Não, esse vídeo vai bater, vai? Esse vídeo vai bater, rapaziada. Ô, Cabos, fala pra nós aí, mano, deixa eu mostrar como é que tá. Olha, rapaziada, da última vez que a gente veio aqui, eu vou dar uma bronca, não sei, eu falei pra você me chamar aqui, viado. O Cadu, na hora que você pisca, o cara já fez o carro inteiro, mano, é muito rápido, viado. Ele falou que vai terminar os próximos dias, né, você vai ter que dormir aqui. Vou dormir com ele aqui, então, mano. Olha aqui, molecada. Ó, isso aqui é o desenvolvimento de um gol 4x4, entendeu? Todo feito pelo Ricardo Cabos, que também corre de um 4x4. E, caraca, mano, já tem coisa pra cacete, velho. Trava aqui atrás. Tem um forlink ali, agora falta ainda cortar essa parte aqui. O forlink é isso aqui? Isso. Mano, calma aí. Eu achava, Carlitinho, que era muito mais simples do que isso. Não, é muito mais simples. O desenvolvimento do 4x4 é... Deixa eu ver, posso entrar aqui? Posso entrar aqui? Tá o carro inteiro, mano. Se vocês quiserem entrar aqui no meu carro, vocês pedem permissão, por favor, tá? Olha só, rapaziada, com regulagem, ó. Cara, que show de bola o trampo do Cabos, rapaziada. Ainda falta a parte do acabamento ainda, tá a parte do... Não, você tá cruzão, cruzão, né, tá tipo... Mas o principal, que é esse aqui, que eu tenho que pôr alinhado, né, que se não cruzar... Fizado, gabaritado, tudo certinho. Não anda retinho, senão não anda reto. Aham. Aí agora eu tô fazendo a cela de sobreviver essa sua ali. Então, você me chamou aqui pra que exatamente? O que você me falou lá, que eu preciso sentar no seu carro? O que eu queria? Que você sentasse no meu carro e viesse a distância do banco, o pedal da embreagem ali. Se o meu carro tá filé, eu tenho que ir mais pra frente ou mais pra trás, porque eu preciso colocar o imposto pro banco de alumínio aqui, ó. Pra poder ficar meio, pra não precisar mexer depois, entendeu? Ah, entendi. Porque, tá, então não tem regulagem, então esse carro vai ser feito pra eu andar, é isso? Exatamente. O banco vai fixar aí, é pronto, fixo, e só você vai conseguir andar nele. Quer dizer, só eu vou conseguir andar confortável, outras pessoas conseguem, mas assim, na posição... O banco vai ser feito pra sua altura, né? Pra minha altura. Mano, olha que da hora, rapaziada. Bom, você que tá chegando aqui agora, você que já é antigo no canal e voltou aqui, e não conhecia esse carro aqui, mano, esse aqui é um dos nossos novos projetos, né? Nossa, assim que eu falo, eu vou falar que é nosso, porque, mano, é um projeto meu aqui também, eu vou me envolver, vou fazer, mas quem tá fazendo é esse cara aqui, ó. Quem tá fazendo é o Cabos, entendeu? E tudo isso aqui foi fornecido pelo Área 43, por isso que eu até pedi pra vocês irem na descrição aqui e seguir o canal, mano, fortalecer, porque além de ter vídeo legal, mano, ele tá proporcionando isso aqui pra nós aqui do canal, entendeu? Falo pra vocês que o projeto aqui é um projeto nosso, né, rapaziada? É uma coisa nova do canal. E a gente, eu resumindo, galera, você que tá chegando agora, você que tá perdido, a gente vai ter um carro de arrancado, um carro 4x4, pra gente competir no Lista Área 43 e quem sabe a gente ir pro Armageddon, entendeu? Então eu já vou voltar a mostrar mais pra vocês detalhes do que o Cabo já fez. Vamos sentar lá, Cabos? Já tá se inscrevendo pro Armageddon? Nem entrou na lista. Tô escutando ele gravar aqui, ele falou, não, já parou a gente pro Armageddon, mas que nem entrou na lista. Nem entrou na lista. Nem se inscreveu no Shark Tank ainda. Nem se inscreveu no Shark Tank, nem entrou na lista. Já entrou na lista. Rapaziada, não brinca pro Armageddon, não sei o que eu ia falar. Rapaziada, geralmente a gente tem menos vagas do que o Cabo querendo ir. Ah, não vai ter uma raça, pai. Cadu, explica pra gente, existem critérios pro Armageddon, colocação de lista. Não, mas eu vou, oxe, acha que eu não vou entrar na lista, não? Não, não, colocação de lista. Não pode errar a marcha, né? Não pode errar a marcha, né? Ah, fez erra, já se inscreveu. Ah, foi uma demanda aqui, mó empolgada, falou que eu vou pro Armageddon, então os caras mais braus do Armageddon... Esse de Armageddon eu não vi direito, não. Tô sonhando alto, tá bom já, se tá sonhando alto, tá bom. Tô sonhando alto, mano, com o sonho não custa nada, né? Não paga. Então, às vezes você vai dizer, ah, nem vou entrar, daí o universo já não conspira a favor, né, mano? Tem que fazer um pouquinho... Cadê? Mostra, vai lá. Ó, que foda, hein, caralho? Isso nem é pra me ajudar, hein, mano? Eu te ajudei agora, caralho. Não, eu te ajudei, que a gente tá pensando positivo. Nossa Senhora. Ah, você vai sentar no carro forte, tio. Hã? Ô, Cadu, você viu no meu Instagram que eu postei esse dia um golzinho 4x4 largando? Mano do céu. Hã? Não, é que é daquele jeito pra pior. É daquele jeito pra pior? Isso largo. Não, calma, ô, Minhoco, coloca aí já na edição aí que eu vou mandar pra você o videozinho. É, pegava pra eu montar um banco, eu esqueci que ele tirou o banco. Ah, tá sem banco? É, tem chegado ali já. Ó, coloca aí o golzinho 4x4 largando e o Cadu falou que é daí pra pior que ainda vai ter. Aí o mercado, ó, montando o banco do 4x4, isso aqui é a posição. Ah, agora eu entendi, é por causa disso aqui. É. Por causa disso aqui, ó. Porque o banco de alumínio tem que ter um encosto. É, porque senão ele quebra, né? É muito frágil. Entendi. Então vai fazer o cano do seu tamanho. Ô, deixa eu fazer uma pergunta. Cadu, chega aí. Tá aqui não, você deve estar sentado aqui, você faz detalhes. Aí aqui, ó. Aí o que ele quer fazer, rapaz? Ele quer medir ali pra ver se o meu banco, se o banco pra mim ficou bom igual pra ele. Daí ele já tem o gabarito. Não tem nem uma almofadinha pra sentar? Ah, não, não. Dá pra levar um rostinho, espuminha? Dá, dá. Pergunta pra ele se ele andava com almofadinha no banco da moto de corrida. Andava, não. Aham. Ele andava nada, é só uma capa. É a primeira vez, depois se acostuma. Eu mesmo, eu nem sinto mais. Você anda no duro mesmo, não é nada? Você anda no duro. Você anda no duro. Só o carro. Sabe o quê? 6 segundos. Não, 6 é muito, é muito, tá, dói. Ficou só 5. É o tempo que você tá me burnado. Ah, entendi. 10 segundos contando com o bordado. Opa, gente, ó. Mano, o carro não tem nada, mano. É só o volante. É poucas ideias. Os pedaos lá, ó. Mais nada. Dá pra deixar com painel ou sem painel? Com painel ou sem painel? Oxe. Hã? Bom, é bonito, né? Como sem painel? Não dá pra você com painel. Painel do quê? O painelzinho. Não, sem nada. É peso. Peso. É tirar peso. Ninguém, ninguém, ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Ah, achei que tava no painelzinho do FT ali. Vai, tio, vai. Mas quem vai ficar no pinelinho ali? Puxou forgado, né? Puxou, tá largado aí, Chavisky. Tá largado aí. Cadê a calcinha? Levanta a calcinha assim pra soltar. Pisa pra tudo. Ah, eu sei mesmo. Como é que tá, tio? Aqui, aqui, ó. Aqui, aqui, o two-step. Aqui, o two-step. Aqui? Não, é pra você. É, tá mais ou menos. Ela tá falhando. Tem que ser um pouquinho mais pra trás. Eu acho que tem que ser um pouquinho mais pra trás. Tem que ser um pouquinho mais pra trás. Um pouquinho, não muita coisa. Mas, mano, não tá ruim, não. Mas, também, não tá bom. Calma aí. Tem que ficar bom. Se eu ficar acelerando aqui, não vai afogar o carburador, não? Põe um pouquinho só. Um dedo e pouco, a coisa pra eu pôr um calcinha, filho. É. Só pra que você tá colocando a gente no banco dos caras? Você é louco? Vai deixar ele desistir o seu carro, não, né? Não, você é louco. Vai ter o carro dele. Se ele quebra no meio, o carro, rapaz, você é doido. O carro doeu é louco, né, filho? Carro não tem juízo, né? Cão é seu, né? Tão botando pé no seu, não, Tio. O carro eu vou passar lá em 20 vezes, se você quebrar, ele não paga. Se eu passar na sua frente. Isso. É a cara dele agora, ó. Tá pargado demais, velho. Tá pargado demais. Tá pargado. Você tá dando muita raça pro menino, viu? Pô, o Maicon, você acha que tá muito pra frente, cadu, os braços aqui? Acho que é bom você ir pra trás. Um pouquinho mais esticadinho, né? Estica o braço, fica colado. Estica o braço, punho sempre assim, ó. Tá certinho? É isso aí, mano. Não pô, pô, pra trás não. Será? É. É bom se o carro escapar das costas. A margem vai aqui, mamé, né? Se o carro escapar, vai pra trás pra trás. Aqui, né? Aqui. Aqui. Se o carro escapar, você vai sentir bem rapidinho nas costas. Bem rapidinho. É isso, conserto. É verdade, pô. Mando bem, Chavinsky. Acelera o pé, acelera o pé. Não, pé tá flat. Então, o embreado você só vai usar pra sair. Larguas, pode colocar de lado. Não, Deus abençoe que você não faça isso. Não, para. Ele troca a marcha e vira o volante. Não foi o que ele fez na última vez? Foi assim que ele fez na última vez, não foi? Não. Você bateu o barco. Você não viu a derrapada aqui agora? Boa, boa. Você sabe que é um erro comum de muito que o outro. Vai trocar a marcha, puxa pra trás e levanta o volante. Tio, ele viu. Ele viu, tio. O terceiro puxa pra baixo. Tiro o H de novo, tiro o H de novo. Vem cá, galera. Vem cá, vem cá. Tiro o H de novo, então. Vai. Vai dar uma largada, largada lá, caralho. Volta dentro do botão pra começar a derrida. Vai. Aí não mexeu a mão, gostei. Isso aí, na terceira não ia gastar. Entrou sim, caralho. Entrou raspando, mas entrou. Entrou raspando. Não, acho que é isso mesmo, mano. Você entrou e sai fácil aqui? Hã? Tem uns volantes que saem, né? Você aperta aqui. Ah, tá, é verdade. Esse daí não sai. Esse não sai. Não, mas eu pensei de boa. Você viu que o senhor tem o fã de carro aqui, gente, também, né? Hã? A célula de sobrevivência. Sim, sim. Não vai precisar usar, não. Eu pedi pra fazer já pra... Não vai precisar usar. Um pouquinho cagado e tá preparado. É isso aí, tem que tá. Não, mano, mas... É isso mesmo. A perna não precisa estar esticada direito. Hã? Porque não é carro. Quanto mais você estiver junto do volante... Você acha melhor? É, aqui, galera, a gente tem que ouvir a experiência. Você viu o Malacice lá no Veloparque? Então, se você escapa daquilo lá, você tá bem juntinho do banco das costas, você vai sentir na hora. Aham. Então, a resposta é mais rápida. Mais rápida, entendi. Mais pertinho, pra mim, é melhor. Eu prefiro. Não, se você... Eu também não fico com meu pé. Eu fico menos acomodado, mas eu fico bem pertinho pra escapar. É, eu acho que é mais melhor também, né? Ter um ângulo no... Você consegue consertar mais rápido. E você prefere como, seu? Eu já lá atrás. Esticadão? Esticada. Eu sinto só... Eu não trabalho perna. Não, mas eu acho que assim, ó, segura aqui. Eu trabalho só o pé. Posso estar falando uma besteira, mas, por exemplo, o braço esticado aqui é mais difícil de você controlar do que aqui, ó. Aqui você tem mais força, né? Mais coladinho aqui, você... Claro. Controlar assim, é melhor do que assim, ó. Você pode olhar todos os caras que andam em circuito, automobilístico, aí que é tudo colado. É, eu dirijo aqui, ó. Sinta as costas do colado. Até o Pro Formula 1, o cara tá aqui, ó. Por quê? Porque a força que você faz, tipo, pra segurar o volante aqui... Pega bem de trás aqui, Cartinho, pra galera entender. Ó, segurar o volante aqui pra controlar é menos força do que a gente fazia assim, ó. Você não pode ficar com infraestensão. É, totalmente. Total não. Você não pode estar encolhido demais. Não, mas eu acho que pra mim aqui tá bom, mano. Diego, não é porque é 4x4 que ele também não escapa. Escapa também. Ele escapa também. Menos que um traseiro, mas ele também escapa. Não, mas... Aí, então? Não, agora sim, só mesmo. Deixa eu simular aqui, ó. De novo, de novo, de novo. Meu Deus. Pai, como é que funciona mesmo? Eu nunca larguei com um line lock. Line lock, galera, pra quem não sabe, é você frear. Você freou, apertou, ele já segura o freio. Trava lá. Que é pra quê que serve isso aqui? Tem que pisar no freio. É, você pisa no freio, a pressão que você segurar é ele segura. É isso? Isso. Pra que serve isso aqui, galera? Pra quando você dá o no two-step, você não queimar a largada. Então, você pisa no freio, aperta o two-step aqui e solta o freio. Então, ele vai ficar já meio que freado, entendeu? Se você tirar a embreagem, esquecer o dedo, quebra o câmbio na hora. É? É, porque você vai... Vai estar travado. Está travado, né? Entendi. Vamos fazer uma simulação aqui. Pera aí, ó. Vai. Alinhou, alinhou. Alinhar, tira o pé da embreagem, que eu tirou o câmbio. Alinhou, alinhou pra esteja. Apertou. Vai um pouquinho. Foi. Foi, esteja. Ó, a mãozinha aqui, ó. Né? É assim? Você abaixa a marcha assim ou assim? Com o tempo, você vai aprender bastante coisa. Eu, por exemplo, não tiro a mão direita do câmbio até por todas as marchas. Nunca. Eu já largo com a mão encostada na primeira. Entendi. Só dominando o quinto. Ah, você já vai? Quando põe a quarta, aí... Aí é... Mas é um perigo. Porque o certo é você dirigir com as duas mãos no volante. Qualquer coisa que você tiver, até você tirar para o outro, para corrigir, às vezes não dá tempo, igual você falou. Então, assim, marcha, dá para saber o que você faz. Programa o shift para acender um pouco antes, para dar tempo, você botar a mão. Ah, que sonho que você está nisso aí, nas listas de equitadas. Não esquece. É muito rápido, irmão. Não dá tempo para você tirar nada. Não vai, não vai. Você vai aprender a controlar o teu carro. Olha a missa. Olha a missa. Olha a missa. Piloto, piloto. Não usa equipamento. Ah, tá, tá. Vai, treta. Piloto, sempre com as duas mãos no volante. Por quê? Qualquer emergência você consegue... É. Sabe por quê? Porque o carro deles é automático. Nós temos que trocar de margem. Ai, que massa. Cara, ainda nem chegou a estar com os 30 já deles. Ai, que massa. 5 segundos, irmão. Um, põe, 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 põe. Existe aí, velho. A tempo. O jeito correto é isso. É, o jeito correto é, mas o jeito que está não dá mais. É, você vai... Você vai pegar o seu jeito. Calma que você está me assustando, gente. Você está me assustando. Rapaziada, é isso aí, mano. O bagulho está fazendo, está acontecendo. A gente veio aqui agora tirar as medidas para o cabos poder fazer. Ô, tio, eu acho aquela ali mesmo um dedinho para trás no máximo. Ó, que eu sou um pouquinho maior que você. Então, acho que um pouquinho mais para trás vai ser bom já. Ele é baixinho daquele jeito mesmo. Para mim, está gostoso já. A primeira vez que eu sentei, eu estranhei. Mas agora já mentalizei ali. A altura, depois a gente regula. Então, os calços ali para você... Eu erguei mais o banco. É, eu vi os calços lá que ele colocou. É que eu gosto mais do My Bar. Daí é você que veio. Ó, os calcinhos aqui, rapaziada. Eu vi ali. Os calcinhos aqui. Ó, que massa. Não dá nem para acreditar. Olha o Chavinhas. Que massa, né, mano? Fazendo o nosso carro de lista, galera. Olha aqui, ó. E com os melhores, né, mano? Está aqui com os melhores do Brasil, fi. Isso aqui é mais da hora. Não é só nós lá se ferrando. Está aqui com, tipo, assessorado, piloto top. Piloto top, preparador top. Entendeu? Tipo, nós estamos cercados só dos melhores, rapaziada. Que fera, tio. É isso aí, né? É isso aí. Fechou. É isso aí, molecada. Tamo junto. Não esqueçam de se inscrever no canal do Nuestar A43, mano. Vamos bater 100 mil. Vamos bater 100 mil, rapaziada. Vamos comemorar no A43 fazer um churrasquinho. Comemorar 100 mil inscritos no canal do A43. Falou para vocês, rapaziada. Deixem um comentário o que vocês estão achando. Fui. Booty poppin'. Heard you talkin' all about it. I really got it. Heard you talkin' all about it, but I really got it. Yeah, yeah, yeah.